Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com. Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, gravamos vídeos sobre impressão 3D e hoje vai ser um vídeo sobre eletrônica. Rodrigo, você sempre fala que impressão 3D também é eletrônica. É verdade, mas tem gente que fala que é diferente. Então, hoje vai ser sobre eletrônica. E sobre o que? O tema do vídeo de hoje, como evitar a inversão de polaridade para a alimentação de um circuito. Como assim, Rodrigo? O que você está falando? Fala português. Pessoal, quantos de vocês aí, ou até mesmo eu, já falei, esse fio é vermelho, esse fio é preto, liga aqui, liga ali. E na verdade o fio vermelho era o preto, e o preto era o vermelho. Liguei, queimou o fusível, queimou o LED, queimou a lâmpada e até queimou o circuito, a placa que a gente iria alimentar. Pessoal, então o lance é esse. Vamos hoje montar um pequeno circuito, bem simples. Pessoal, a gente gastou por volta de 70 centavos de real para montar o circuito. E evitar a queima de um equipamento que pode custar muitos, muitos, muitos mais reais. Vamos saber disso como? Vamos para a bancada, vou desenhar o diagrama esquemático, e vou montar na Pratoboard para que todos nós possamos saber como montar esse circuito primário na etapa de alimentação do nosso circuito, da nossa placa, do nosso aparelho eletrônico final. Bora lá! Bom pessoal, estou aqui com a folha de papel, eletrônica para total. Como evitar, agora a diretora está responsável total pela filmagem, como evitar a inversão de polaridade em um circuito eletrônico? Está aqui um desenho lindo, uma carinha totalmente... Como? 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 Ok. Bom pessoal, vamos lá para o nosso... Vai escrever a caneta? Diagrama esquemático. Bom, o primeiro, tá? Vão ser... Ah, o demais... É, o primeiro... Vou pegar a caneta azul... E vou lá. Temos aqui, pessoal, a nossa linha positiva e a nossa linha negativa, mais e menos. Ok? Tudo entendido? Tranquilo. Observem. Tá aí. Mas Rodrigo, assim, você está falando sobre evitar a inversão de polaridade? É. Aqui a gente tem a nossa linha positiva e aqui a nossa negativa. E o que é esse cara aqui no meio? Para quem já assistiu aí nossas aulas sobre interpretação de diagrama esquemático, está aí. Nós temos aqui um diodo. Ou seja, o diodo só conduz corrente elétrica para um lado, do anodo para o catodo, do mais para o menos. Ah, mas Rodrigo, aqui não é menos. Sim, mas aqui está o mais. Então, ele vai conduzir. Ok? Então, ok. Esse aqui é um diodo retificador. Vamos dizer lá, um N40004. Esse é o tipo dele. Mas qual é a função dele aí, Rodrigo? É o seguinte, pessoal. Se eu colocar aqui a fonte, vocês estão vendo aqui o sinal da fonte, uma fonte de alimentação. Se eu colocar o positivo da fonte aqui e o negativo aqui, ela vai conduzir. E aqui vai sair a tensão positiva e aqui a tensão negativa. E se eu inverter, se eu colocar aqui o menos e o mais inadvertidamente, ou seja, está errado. O que vai acontecer é que o diodo, como o anodo, ou ânodo, como chamam, não vai conduzir. Então, aqui a gente vai ter nada, zero. E aqui também nada, porque a fonte foi invertida. Então, todo o circuito eletrônico que for alimentado aqui, após a etapa, vai estar protegido por um simples diodo, como esse, pessoal. Um simples diodo é o protetor, o defensor da nossa inversão de polaridade. Um diodo como esse, que vocês veem, anodo e catodo, para quem não sabe ainda, está bem aqui. Uma parte dele tem um prateado e a outra não. Então, aqui a gente tem o positivo e o negativo. Ele tem polaridade. O diodo tem polaridade. Então, o resultado, ele tendo polaridade, deixa eu tentar focalizar essa câmera aqui com um botão. Ele não vai, mas aqui talvez vá. Então, ele tendo polaridade, mais e menos, ele só vai conduzir corrente de um lado para o outro. E se eu invertê-lo, não vai conduzir. Então, ele tendo aqui assim, se eu colocar mais, ele libera o mais. Se eu colocar ao contrário, ele não conduz nada. Então, ele protege o circuito que está lá do outro lado. Caramba, Rodrigo, é isso mesmo? A gente já vai ver na prática. Vamos tentar. Mas agora, dividindo esse quadro aqui no meio, a gente pode ter um outro diagrama esquemático, mas, vamos dizer, robusto não, mas com um alarme visual. Do tipo o quê, pessoal? Agora, eu vou desenhar de preto. Temos o nosso mais, temos o nosso menos, tensão positiva e negativa. Aqui, temos o nosso diodo, ok? Tensão positiva, igual. E tensão negativa, igual. Rodrigo, peraí, o que mudou, cara? Você está doido? Isso aí está igual. Realmente, está igual aqui de cima, né? São paralelos, estão iguais. Só que, a gente vai fazer o seguinte. Aqui, eu vou acrescentar mais um diodo do mesmo tipo que seja. E, o que é isso aqui, pessoal? Vocês sabem? Para quem fez o nosso curso gratuito de interpretação de diagrama esquemático, vai saber. Ou seja, aqui a gente tem um diodo, aqui a gente tem outro diodo, e aqui a gente tem uma lâmpada. Uma lâmpada, pessoal. É isso mesmo. Diodo. Vocês sabem que em diagrama esquemático não é representado pela palavra inteira, mas estou botando para facilitar a nossa vida. Diodo. Ou seja, mas, peraí, Rodrigo. Uma lâmpada? Sim, uma lâmpada ainda do tipo incandescente. Incandescente. Mas é uma lâmpada daquelas grandes? Não, não tem condição. Não tenho aqui. Mas agora, para que serve isso? Para que aqui, a gente também garanta que vai ter mais aqui e menos aqui. Para alimentar o nosso circuito eletrônico. Ou aparelho, o que seja. Ok, pessoal? É isso aí. Então, vamos ver isso aqui na prática. Vamos esquecer esse e vamos para esse aqui. e ver se isso funciona. Bom, deixe isso aqui de lado e venha aqui para cá. Vocês estão vendo aqui uma protoboard. O que eu fiz em instalar foi uns fininhos aqui, tá? Para poder alimentar melhor. E vocês estão vendo aqui uma fonte. A diretora vai mostrar aí, ó. Está bem ali, ó. Uma fonte de 12 volts. Ela está com 12 volts por corrente no máximo de 1 ampere. Ok? Então, é essa fonte que a gente vai utilizar. 12 volts. Por quê? Eu vou utilizar também aqui uma lâmpada. Uma lampinha. Vocês estão vendo, ó. Que é de 12 volts. Ok? Pode ser um LED, Rodrigo? Pode ser um LED. Pode ser uma lâmpada. A diferença é que a lâmpada não precisa de resistor. E o LED precisa de um resistor de 470 ohms. Ok? Então, vamos lá. Esquecer esses caras. E vamos para o nosso diodo apenas. Vamos montar. Bom, baseado no nosso diagrama esquemático que está aqui, para ficar bem claro, na linha positiva, vem o quê, pessoal? Um diodo. Correto? Ou seja, eu não posso conectar esse diodo aqui porque esse aqui é um fio completo. Então, eu vou botar o diodo, ó. Vou pegar o nosso dobrador de componentes aqui que vocês já sabem que o eletrônico é para todos já imprimiu, né? Na impressora 3D, esse aparelhinho aqui. Ó. Tá aí. Dobrei bonitinho a perna do diodo. Tá bonitinho. Vou pegar esse diodo, anodo no positivo e catodo para o lado que seria o negativo. Vou colocá-lo aqui, ó. Para vocês terem ideia. TAM e TAM. Ó. Bom, e o que eu preciso, pessoal? Agora eu preciso de um jumper para cá e de um jumper para lá. E aqui? Aqui eu não preciso de nada porque o negativo já está, ó. Negativo, isso aqui é uma linha contínua. Já está conectado. Como vocês vão saber, ó. Aqui, vou pegar o multímetro. Vou colocar aqui, ó. É em... Vou colocá-lo aqui. Em diodo, não. Vou colocá-lo em buzzer. Tá ali. E quando eu tocar, ó. Então, se ele te fizer barulhinho é porque tem continuidade. No menos, como eu falei, que já está continuado, ó. Ok. Nesse aqui, também. Só que a gente não pode porque, veja, o diodo tem que estar no meio. Não pode ter uma continuidade assim. Então, tem que trazer daqui para cá e daqui para lá. Ok, pessoal? Como eu faço isso? Eu vou precisar de alguns jumpers. Me dá um pause e eu vou pegar os jumpers lá na gaveta. Pessoal, ó. Peguei aqui uns jumpers que eu tenho. Ou vários, por exemplo. Peguei aqui dois vermelhos e... O que a gente vai fazer? Vocês sabem que é continuidade, né? Então, ó. Continuidade. Beleza. Então, vou pegar um jumper daqui do vermelho e vou ligar aqui nesse terminal do diodo e vou pegar o outro do terminal do diodo até o nosso pino. Ok? Tá aí. Pronto. Nada mais que isso. Ok? Então, tá aí. Tá feito. O circuito de cima tá pronto. Rodrigo, será que agora dá continuidade? Vamos ver? Ó. Continuidade, ó. Daqui pra cá. Ele ainda dá continuidade. Beleza. Mas tinha que dar mesmo. E se eu inverter? Vamos ver. Já é o primeiro sintoma. Cadê? É óbvio que vai dar. Né, pessoal? E sabe por quê? Eu fiz de propósito, pessoal. Porque esse pino aqui, ó. Ele tá conectado com esse involuntariamente ou indiscriminadamente. Não tem como eu criar uma barreira no meio mas ligando isso aqui. Porque essa linha aqui, ó. Ela tá ligada. Não vai ter nada que interfera a isso. Então, o que eu tenho que fazer é Ah, Rodrigo, entendi. Tira esse pino daqui. Entendeu, pessoal? E esse aqui pra cá. Pronto. Então, vamos ver, ó. Positivo do diodo que é o anodo com o catodo que é o negativo. Vamos ver se tem continuidade. Já tá lá, ó. Já não tem. Né? Já não tem. E resistência, ó. Resistência aqui é de zero ohm. Vamos ver qual é a resistência agora. Quatro mega ohm. Ok? E ao contrário. Infinito, pessoal. Open loop. Loop aberto. Porque o diodo não permite passar nada. Bom, vamos ver se aqui na prática se isso aqui é real. Então, vamos lá. Pessoal, então, agora vamos utilizar a fonte pra colocar aqui e ver dos 12 volts de entrada quanto tem na saída. Tem que ter uma média aí de 0.6 a menos porque o diodo consome 0,6 volts. Olha a fonte. Tá setada em 12. Então, vou ligar aqui, ó. menos e o mais. Tá aí. Bom, tá ali. E vamos agora medir a tensão da saída. Lembrando que na entrada a gente tem os 12 volts que tá marcando na fonte. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. Olha o multímetro, pessoal. Ó. Tá mostrando aí, câmera-me? 11.7 e na fonte tem quanto? tem 12. Mas, Rodrigo, e aí? Beleza, tu não provou nada. E se inverter a polaridade aqui? O que que acontece? Então, vamos lá, ó. Mostra aí, diretora. Vamos inverter. Vamos ligar o menos no mais, ó. E o mais no menos. Quanto a gente vai ter aqui, ó? Nada. Menos 0.1. Temos nada. absolutamente nada. Vocês estão vendo, pessoal? Isso não alimenta circuito algum. Porque eu inverti a polaridade. Ou seja, protegeria o circuito? É fato. Notório. Que sim. Então, beleza. Rodrigo, e agora aquele teu circuito diferenciado? Bom, vamos manter. Vamos acrescentar, então, ó. Cadê? Cadê o outro diodo? Tá aqui. Vou dobrá-lo também aqui na nossa maquineta. Dobrei. Vou colocar, ó. Anodo tá aqui. Catodo, então, vamos colocar lá na linha, ó. Aqui. Opa, é o contrário. Ó. E insere com o diodo a gente vai ter que ter uma lâmpada. Eu não sei se esse fio vai encaixar bem, mas vou tentar, pessoal. Prometo. Tá mostrando aí, diretor, ó. Prometo. Ah, é uma lâmpada halógena, né? É uma lâmpada halógena, é uma lâmpada incandescente. Então, não tem polaridade, ok? Não tem que se preocupar com isso. Mas, vamos lá. Vou colocar um fio aqui e o outro fio bem aqui no negativo. É complicado que esse fio tá curto. Pronto. Vamos dizer que tá. Tá aí. Ok. Tá aí. A lampinha. Tá lá. E o que acontece? A gente falou o quê? Sobre... Aqui a gente vai ter o diodo que tá aqui, o outro e a lâmpada que tá aqui. E se inverter queima o circuito? Não deveria. Ele tem que avisar. Na verdade, a lâmpada é um aviso, um alarme pra dizer que a gente inverteu o circuito. Então, vamos ver. Vamos testar na prática. Ligando o mais no mais e o menos no menos, a lâmpada tem que ficar apagada, pessoal. Vamos ver se acontece. Mais no mais e menos no menos. Bom, a lâmpada continua apagada e eu vou testar aqui pra saber quanto tem na saída. Vamos ver quanto tem na saída. Né? Tá aqui. Tá lá. O mesmo é 11,7 volts. E se você inverter, Rodrigo, vai queimar a lâmpada. Bora ver? Já que eu falei que ela seria um alarme. Pega esse, pega esse. Vamos inverter. O menos com mais e o mais com menos. Menos no mais. Caraca! Menos no mais. Como evitar a inversão de polaridade? E o mais no menos. Olha aí, pessoal. a lâmpada está acesa, meus amigos. Olha isso aí. Lampinha acendeu. É uma lâmpada incandescente? É. E quanto tem na saída agora? O mais onde deveria estar e o menos onde deveria estar. Olha lá. Menos 0,1 que não alimenta nada. Ué, Rodrigo, e aí? A prova está aqui, pessoal. A lâmpada acesa mostra que ou vocês inverteram a polaridade. Está aí. E se desinverter? Pega esse, pega esse. Para finalizar, mais no mais, menos no menos. Pega o multímetro e vamos ver. O mais no mais e o menos no menos. Olha lá, diretora. 13 ponto quanto? 11 ponto. Está aí. Rodrigo, e se inverter? Fechar com chave de ouro. Menos no mais e mais no menos. Ligou a lâmpada, pessoal. Está aí. É isso aí. Deixa teu like, compartilha esse vídeo, deixa teu joinha e eu fico feliz que vocês tenham ficado aqui comigo até agora. Mas é um circuito simples, mas muito, muito, muito esclarecedor e que pode proteger muitos dos nossos círculos eletrônicos ou placas. Rodrigo, e se eu quiser utilizar um LED e em vez da lâmpada? Está aí. Por isso que eu botei isso aqui, pessoal. Dependendo do LED, muda o seu resistor e faz o mesmo procedimento. Bom, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Audio Jungle Audio Jungle